Música Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, no ITVC Segunda-feira, dia de Babados e Boatos e Mário Verdão tá toda blogueira com esse cabelo e com esse look, tá maravilhosa Boa tarde, amiga Boa tarde, amiga Muito obrigada ao Ricardo que tá aqui também com a gente Corjeteiro, né? Não, é, né? Como sempre, né? Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente também E hoje é dia do amigo Hoje é dia do amigo? Hoje é, você não prestou atenção na abertura deste programa? Meu Deus Tá bom, vou te dar essa colher de chá Me perdoem, mas já quero deixar um beijo Feliz dia do amigo, amiga Mari Feliz dia do amigo, amiga Tati Mais que amiga, companheira, parceira aqui de todos os momentos aqui no grupo Daqui e pra quem acompanha a gente nas redes sociais De treino De treino Hoje tem Hoje é um de cinco Um de cinco Vamos lançar esse desafio pra galera aí de casa? É bom, né? Pessoa que tá fazendo atividade física Aquela caminhadinha na lagoa Corrida, pedal Pratica algum esporte Pode marcar a gente nas redes sociais Com certeza Começar a mostrar aqui quem tá também se exercitando É verdade, amiga E pra quem já nos segue Principalmente você A Tati sempre posta umas diquinhas lá no Instagram dela Arroba Tati Simon Rosa Isso mesmo Arroba Tati Simon Rosa Inclusive ela postou na semana passada Um story falando, né? Dando uma dica de quem aí tá querendo ir pra academia Que a gente, nós vamos juntas A gente sabe que não é fácil, né amiga? Claro que a gente é responsável, adulto A gente tem que ir Mas quando a gente tem uma parceira pra ir Fica bem mais fácil Arrumei aí O marrasco o cabelo da outra, né? É, é verdade Chega de falar da vida da gente Vamos falar da vida dos outros Porque é pra isso que esse quadro existe Nossa, eu já tava com saudade Eu fiquei uma semana sem vir Parece que faz tempo, né? Nossa, parece que faz um tempão Tem tanta coisa pra falar Vou ter que engatar a primeira e ir embora Então vai, porque a gente tem um tempinho apertado Nesse segundo bloco Ele é mais curto, parece? Desce? Então vai, engata a primeira aí Desce na banguela Bora, bora começar então Com Fátima Bernardes, amiga Que tá deixando o programa Encontro Mentira? Sim, depois de o que? Doze anos, se não me engano Eu acho que tá dez Dez, né? Caraca Que ela apresenta Encontro Ela está saindo agora pra assumir The Voice Brasil Ah, não acredito Sim Nada a ver Pois é E quem entra no seu lugar aí Pra assumir a responsabilidade É Patrícia Poeta Sou fã Eu também Sou muito fã Maravilhosa Já quero desejar aqui sucesso Porque a gente já sabe que ela já vai fazer Não precisa desejar Fazer um sucesso no encontro E é um desafio aí Igual você disse Totalmente fora do que a Fátima já é acostumada a fazer Sim Mas eu acho que é até pra gente acostumar um pouco Porque Fátima já narrou Carnaval, amiga Assim, não tô desmerecendo Já cobriu o Copa do Mundo Já cobriu, entendeu? Então assim Até a gente se acostumar com ela no The Voice Vai demorar um pouquinho Mas ela é versátil E talentosa Pois é Mas já tem data quando ela sai? Já, ela sai no segundo semestre Já, agora em junho A partir de junho, se eu não me engano Ela já assume The Voice Que começa a nova temporada, né? E a Patrícia já toma conta lá do encontro Então tá bom A gente segue acompanhando Sim, com certeza Que mais? Bom, próximo aqui Tô aqui na minha colinha Quero falar de Lua Santana Isso Quero falar de Lua Santana Que participou Na verdade fez um show no BBB Na semana passada Ah, eu vi mesmo E ele, na participação Ele fala com os BBBs, né? Fala que ele tava muito ansioso Que toda vez Eu acho que ele tá participando Já desde 2020 Quer dizer, fazendo shows, né? Na casa E ele falou que quando descobriu Que poderia ser pra famoso Também abriu pra famoso Ele sempre teve vontade de participar Meu Deus Então fica aí o cutucão O cutucão no boninho, né? Ah, tá Já deixou aberto Direta Exato Diretamente, né? Direta Ele falou isso dentro da casa? No show Vou dentro pra casa Pros brothers No show Bom, tá dado o recado, hein? Ele fica feliz toda vez que ele entra Porque o layout, né? Da casa é totalmente diferente De todos os anos Então Tá aí o convite Quem sabe? BBB 2023 Com Lua Santana Exato E as Luanetes Sumatogrossense É verdade E as Luanetes já pira, né? Já pira Eu lembro de Stephanie Pincela Inclusive, beijo pra Pince Beijo, Pince Que mais que você trouxe? Próximo eu trouxe aqui Uma grande polêmica Que tá aí Gerando nas redes sociais Cujo nome tem Cristiano Ronaldo Ele que agrediu uma criança aí Com autismo Após o seu time Perder de 1 a 0 Ele saiu aí do jogo Muito irritado Mas ele pediu desculpas, né? E eu até trouxe uma nota de esclarecimento dele Um pedido de desculpas Que ele fala assim Nunca é fácil lidar com as emoções Em momentos conturbados Com aquele Como aquele que estamos passando Ainda assim Temos sempre de mostrar respeito Paciência E dar o exemplo A todos os jovens Que amam este belo esporte Queria pedir desculpas Pela minha atitude E se possível Eu queria convidar Este torcedor Para assistir um jogo Em World Trafford Acho que é isso Com um sinal de Fireplay Enfim, gente Nada justifica, né? Nossa, depois de feito Pois é E ainda é uma criança autista Um jovem autista A gente sabe que competir ali Não é nada fácil Tem toda a torcida na orelha E perdeu Pressão Mas nada justifica Só que a mãe do garoto Não aceitou o convite Disse que o pedido de desculpas Desculpas Foi forçado E que o menino Não irá assistir ele Em nenhum lugar Bafão 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 E é um grande nome, né? Um ídolo do esporte Um ídolo do futebol Sim, inclusive Ele ajudava alguma ONG Aí, se eu não me engano Que também já perdeu Ele já perdeu o nome Como embaixador Nossa Se queimou demais, hein? Pois é, amiga Pra encerrar Pra encerrar, então Último, mas não menos importante Vamos falar de Filho do Louro José Vamos falar Mas é filho mesmo? Biológico? Biológico Comprovado, amiga Filho biológico Depois que Tom Faleceu, né? Em novembro de 2020 Ficou aí essa dúvida Do que seria Se voltaria ou não O Louro José Mas, né? Ana Maria Braga Não deixou Passar em branco E aí Criou o filho Do Louro José Inclusive Tava até com uma enquete Pra escolher o nome dele Ele vai mudar de nome? É o filho, né? É o Louro Júnior Louro Júnior Lourito Ou Louro Mané Não sei qual que foi escolhido Se já temos uma resposta Eu voto no Júnior Eu voto no Júnior Ou no Lourito É Lourito que eu sei também A gente merecia um mascote Aqui em casa Você não acha? Eu também acho Eu acho que ia ficar sensacional Aqui no nosso meio Interagindo com a gente Aqui em nós Mas aí tinha que dar um nome pra ele Mas aí a gente abria essa enquete Pro público de casa Dar um nome pra ele, né? Com certeza E o pessoal ia votar muito Fica aí a dica, então, né? Se alguém quiser contribuir com esse mascote Com essa ideia, né? Isso, com essa ideia A gente é super aberta Super receptiva Manda aqui no nosso Instagram Ou no da Tati Ou do meu Mari Verdun Ou aqui na nossa live Pra quem tá assistindo pela live Ou pelo WhatsApp também Pra quem tá assistindo pela TV Isso mesmo Vai ser demais ter um mascotinho aqui em casa, hein? Vai ser demais Miga Mari, acabou as fofocas do dia? Olha, a gente ainda tem tempo? Deixa eu ver Meu diretor? Não, não temos Não temos, né? Então acabou Meu diretor arranca minha orelha fora A nossa É Ó, te espero aqui quarta-feira Porque quarta-feira é dia de Mari Help Então tá bom E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma